E aí ele tá quase para atorar meu braço o avião nem decolou não aperte muito não se não fica sem o braço para você segurar assim não tá com medo você me botar no negócio com isso rapaz pelo amor de Deus eu tô com dor de barriga você tá com dor de barriga pois segura aí viu até onde até Recife vamos parar em Recife tá viu qualquer coisa tem uma boia embaixo do banco eu não vou pescar não meu filho eu vou viajar não essa boia é em casa o avião caia na água aí o senhor já boia viu meu menino o avião for subindo você passa assim com a botão tá não doer os ouvidos entendeu e aí o carro da pressão você vai tipo mastigando chiclete agora bota a máscara no nariz depulação preparar para decolagem